Piradeiros e Piradeiros. 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 Piradeiros e Piradeiros e Piradeiros. Piradeiros e Piradeiros e Piradeiros e Piradeiros. Piradeiros e Piradeiros e Piradeiros. Piradeiros e 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 Piradeiros e Piradeiros e Piradeiros. Chega pra cá minhas cadelinhas que o papai tá doido pra dançar É rico, morena, ouvir? Pancadão de chique-chique Bora, bora, bora Ninguém segura, eu tô chegando no salão Prepara a padecinha, vai chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Ninguém segura, eu tô chegando no salão Prepara a minha gatinha, vai chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Sou do clube dos cachorrões Não importa o que o povo diz Dessa vida não levo nada O que importa é ser feliz Quero duas, três namoradas Meu negócio é azaração A cadela que é preparada Vem lamber o seu cachorrão Ninguém segura, eu tô chegando no salão Se cu de a minha gatinha, vai chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Ninguém segura, eu tô chegando no salão Se cu de a minha novinha, vai chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Bora! Ninguém segura, eu tô chegando no salão Se cu de a patricinha, vem chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Ninguém segura, eu tô chegando no salão Se cu de a minha novinha, vem chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Sou do clube dos cachorrões Não importa o que o povo diz Dessa vida não levo nada O que importa é ser feliz Quero duas, três namoradas Meu negócio é azaração A cadela quer preparar Vem, vem lamber o seu cachorrão Ninguém segura, eu tô chegando no salão Se cu de a minha novinha, vem chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Ninguém segura, eu tô chegando no salão Se cu de a minha gatinha, vem chegando o cachorrão Sou carinhoso se você entrar na minha Mas se aprontar comigo, eu vou morder sua bundinha Tá feliz, tá? Dá patinho pro papai, vai, vai Balança o rabinho, vai Bora! Foi! Joga! Joga! Aô, muda! É rico Moreno Alvino? Alô, Chico, Chico, aí É rico Moreno Alvino E o nome dela é Bubu Bora! Bubu Chega pra cá que rico Moreno tem a cura Bora! Bubu, cê tá boa Uh! Eita, Bubu de sucesso Pode quebrar! E tome forró! Quero ver a galera balançando comigo agora É rico Moreno, pancadão de Chico e Chico Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem, querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem, querer Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você É, Henrique Moreno, bancadão de chique-chique Estourou de novo Mandei recado pela sua melhor amiga Mas acho que ela não deu Quero fazer as paz Quero fazer as paz e preciso te ver 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 Na frente da escola pra falar contigo Saiu pelo botão dos fundos só pra não me ver Estava de cabeça quente quando discutimos Sei que está chateada, deu pra perceber Te peço que me perdoe, estou arrependido Quero fazer as paz e preciso te ver, te ver Menina, eu te amo e não vivo sem você E quero demais da vida, sem ti não sei viver Aquela briga que tivemos, foi papai e acabou Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou Menina, eu te amo e não vivo sem você Te quero demais da vida, sem ti não sei viver Aquela briga que tivemos, é papai e acabou Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou Coração puna Bate da acordeão Bastil, você é claro E o ar, menino Aô, paixão Aô, paixão É Rick Moreno ao vivo Pancadão de chique-chique Um abraço meus amigos Lá em Morro, Pará, na Bahia Solidão, dá um tempo, deixa a gente se amar Vá embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer Vivir assim não é viver Eu querer mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Toledão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou feliz, estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Alô, paixão Solidão, dá um tempo, deixa a gente se amar Vá embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Eu querer mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Soledão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais E essa é pra quem tá apaixonado É rico, mora e não É rico, mora e não vi Pancadão de xingui xing Bora Vem balançar, vem balançar Que a festa é boa Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subisse, amor Falou mal de mim Falou mal de mim Mal tratando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Mal tratando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Ou vai embora Vai embora Tudo acabou Ou vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Ou vai embora Vai embora Tudo acabou Ou vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Chora Violando É paixão de lá E o nome dele é Riqui Morena Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Moço seus efeitos Me feriu no pé E me passou pra trás Moço seus efeitos Me feriu no pé E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Maltratando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Maltratando assim Matando o nosso amor Maltratando assim E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Tocar pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Tocar pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Eu fiz do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Eu fiz do nosso amor Alô, Itacoatiária, aquele abraço Pra se apaixonar Quem é, quem é, quem é, quem é? É Henrique Moreno ao vivo Pancadão de xiquixi Na onda da perereca Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela vai sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Temer o que ela faz e sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Quero brincar com ela no quintal da minha casa A pereca da vizinha tá sentada na minha vara A pereca da vizinha tá sentada na minha vara A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé Se embora pro U Eita Quem é, quem é, quem é, quem é Rico Maran Ao vivo Pancadão Chico Chico Estourou de novo Hưởng Oh! Chora super Está aí presente nosso amigo Val Da ração e CIA Universo Pet Aquele abraço Chico, Chico Bahia Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela no meio do povo Eu tenho dinheiro e que meu carro é novo Mas não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro de rasgar dinheiro que cai na balada Que revira a noite quando é madrugada E não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Olha que eu não gasto dinheiro com pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tô me chamando de boneco doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por forró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não levo nada, mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela no meio do povo Eu tenho dinheiro e que meu carro é novo Mas não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro de rasgar dinheiro que cai na balada Que revira a noite quando é madrugada E não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Olha que eu não gasto dinheiro com pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tô me chamando de boneco doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por forró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não levo nada, mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não levo nada, mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Esse é pra tocar nos paredos Alô, Pablo Pablo Transporte, Netinho Transporte, aquele abraço Lá em Chique, Chique Bahia, minha terra natal Bora E tome forró Aê, tá bom balançar galera É Rick Moreno ao vivo Bancadão de Chique, Chique Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça zonza, cheirando cerveja O sol no talo, só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que festa é essa? Onde é que eu fui parar? O sol rachando, já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina O celular no microondas da cozinha DJ mais louco, que o pato e do balão Remixando até as modas do dia Dá um reméio, preciso me orar E pelo jeito a festa aqui não vai parar E não vai parar, mãe! Um abraço, meu amigo! Hilton Miranda, autopeça Miranda Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor Bebi demais, da noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça zonta, tirando cerveja O som no talo só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que festa é essa? Onde é que eu fui parar? O sol rachando, já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro Dentro da piscina E o celular no microondas Da cozinha DJ mais louco Que o bate do balão E me quis anda até as modas do dia Dá um reméio Preciso me orar E pelo jeito a festa aqui não vai parar E não vai parar, mãe! Acabou de chegar, meu amigo Ivan Silva Da Rádio da Infância FM Aô! 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 Sofona Chorona Simbora Eu vou lhe entregar Todo o meu carinho Se você gostou de mim Eu lhe direi O meu amor Nunca negarei Se você gostou do meu carinho Eu posso estar No que estiver Mas voltarei Se você gostou do meu carinho Eu gosto Se foi por mim Você nunca sentiu dor Vou lhe entregar Todo o meu amor Se foi por mim Você nunca sentiu dor Vou lhe entregar Todo o meu amor Uma paixão Me comove o coração Você não vai sofrer Mas não Uma paixão Me comove o coração Você não vai sofrer Mas não Eu voltei Da metade do caminho Pra lhe entregar Todo o meu carinho Se você gostou de mim Eu lhe direi O meu amor Nunca negarei Se você gostou Do meu carinho Eu posso estar No que estiver Mas voltarei Fácil Foi Fácil 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 Legenda Adriana Zanotto